o que é cheio na minha conta xiracu e tá dá para nós aí ó não interessa caiu caiu do mix da lcc não tem essa boa xiracu você é burro não em você não é burro não em que logo na mais roubada você não é burro nada em xiracu até que você nessa burrissa tem um pouquinho de inteligência em você viu com o pai o povo você viu com o pai o povo e porra nenhuma tô vendo agora então tá dando uma boa dá para roubar né foi quase xiracu foi quase 2 e 2 vai faltar cash xiracu carai vai faltar só um carro deixa eu ver deixa eu ver deixa eu fazer as contas aqui não dá para jogar mais duas é o skin xiracu foi quase só dá 3 fumaça 16 porra já falei só tem mais uma caixa agora para jogar xiracu faz uma cuba aí só mais um vamos fazer uma cuba aí xiracu vai era para tu jogar em outra warbox uma caixa não aí não dá cara aí não dá xiracu vai quebra a banca pode 16 cara né não é 1000k não pô pô o dedo no cu reza e aceita aí o bagulho aí peraí peraí deixa eu fazer peraí olha uma cuba do vifórico ele pegou a box assim que você pegou né vamos ver se vai funcionar vamos ver se vai funcionar cara eu joguei errado quase que eu joguei errado aqui mano só mais uma caixinha xiracu faz eu sentar minha macumba junto comigo vai que dá certo vai que dá certo faz aí que isso aqui gosta mano você não quer que eu pegue uma box não vai fazer rádio está fazendo 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 rádio não batendo é verdade um cara 18 1.500 dá pra jogar Não tem katana não Não tem O machado tá 2 mil Pelo amor de Deus Que roubo Falou pra esses caras da Lug Que roubo Falou pra esses caras Que roubo Falou pra esses caras 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 Falou pra esses caras